Em algum momento do Mahabharata, o Yudhisthira é o personagem que representa o quanto mais correto uma pessoa pode ser na existência, ok? Ele e Rama, de alguma forma, são símbolos, epítomes do Dharma. Quer aprender o que é um comportamento ético e tal? Conhece a história dessas pessoas, pelo menos dentro daquela perspectiva. Aí, estavam lá os quatro irmãos, todos eles morrendo de sede, etc. Eles chegavam na beira do lago e na hora que eles iam tomar a água do lago e tinham que voltar para dar para os irmãos, o lago falava, esse lago é meu, você não pode tomar essa água sem antes me responder algumas perguntas. Aí, os quatro vão lá ao Arjun, na Albima, etc. Na Kulisahadeva, tomam e morrem. Aí, chega o Yudhisthira, vê todos os irmãos mortos, grandes guerreiros, ninguém poderia derrotar eles assim tão facilmente. Vê os quatro mortos no chão e o lago fala para ele, você não pode tomar essa água. Mesmo você estando morrendo de sede, você primeiro tem que sentar e me responder. Imagina uma pessoa que ficou, sei lá, cinco dias sem tomar água, tá zonzo de sede. Nada funciona. E mesmo nessa situação, o cara senta e fala, ok, se essa água é sua, então eu vou respeitar e vou conversar contigo sobre o que é dar. Na verdade, ele não sabia ainda. E aí, o lago começa a perguntar um monte de coisa. Dali, no final das contas, quem estava falando com ele ele era o próprio Dharma em si, o pai dele. Vamos pular os detalhes da história. Mas o ponto todo é que existe essa noção, dentro do mundo védico, de que determinadas informações, elas são informações de linhagens espirituais. Ok? Então, por exemplo, a Rosa Cruz é uma linhagem espiritual, o Espiritismo é uma linhagem espiritual. O hinduísmo são várias linhagens espirituais, ok? E o Ayurveda também tem a sua linhagem espiritual. Por exemplo, o Jyot, não tem tão claro a linhagem espiritual dele. Porque o Jyot é o vasto, etc. Não existe muito essa noção de que primeiro veio de um plano celestial e depois veio de um outro plano mais... é como se a gente pensasse assim. Eu já falei isso naquele outro vídeo, mas a ideia básica é o seguinte. Antes de uma coisa densa se materializar, ele primeiro precisa existir o desejo. Depois que ele existe enquanto desejo, ele tem que se manifestar enquanto ideia, como conceito. Aí depois do conceito se manifestar, ele tem que se manifestar enquanto criatividade. Como que aquela ideia vai ser criada? Depois daquela criatividade se manifestar, ela tem que se manifestar como criação. E só no momento onde daquele desejo saiu uma criação, você, digamos, tem a vivência material daquele treco que começou com o desejo. Que é a história lá do Brahma, Prajapati, etc. do Indra, Ashwini, etc. Ashwini, Indra e as linhagens. Então, a gente, dentro do Ayurveda, a gente tem linhagens que são mais medicamentosas. A gente tem linhagens que são mais psicoterapêuticas. A gente tem linhagens que são mais cirúrgicas. Tem várias linhagens. E aí tem a história que o Dan Vantari foi aluno de... foi professor de um, e aí o... teve o Paradoaia, foi professor do outro. Por enquanto, a gente não quer focar muito nesses nomes em sânsito. A gente quer entender o seguinte aspecto, e esse é o aspecto crucial. Anota. Sempre que você se associa a algum professor, seja ele vivo ou não, você está recebendo tanto os karmas bons daquela linhagem, quanto os karmas não bons. Isso quer dizer que existe um porquê de você estar fazendo aula com aquela pessoa e não com aquela outra. No meu caso, isso foi muito evidente. Não sei se pra vocês foi tão gritante assim. Mas quando eu estava em 2010, 11, querendo estudar Ayurveda, na faculdade que eu estudava, era na própria faculdade que eu estudava. Era só eu descer a porta, atravessar 10 metros e chegar num outro lugar. Estava começando um curso de Ayurveda. No caso ali era da Abra, etc e tal. O curso que eu fui fazer era em Paraty, e isso pra quem mora no Rio de Janeiro, Paraty é longe pra caramba. Era em Paraty. Era uma vez a cada três meses. Eu ia ter que matar de alguma forma algumas aulas do mestrado pra conseguir fazer aquilo. Era uma coisa completamente, assim, nonsense. Ok? Mas quando eu cheguei lá na palestra da Abra, eu falei, puta cara, isso daqui não não tá não tá encaixando. Não tá legal. Não tô dizendo que tá errado, entendeu? Tinha uma outra pessoa que tava super achando o curso legal e etc. E pra aquilo, pra aquela pessoa era muito bom. Ok? Então, a linhagem espiritual tem a ver com o nosso DNA kármico no sentido de você se afinar com determinadas pessoas num determinado período do tempo e outro não. Por exemplo, antes de ontem eu tava em crise existencial. o acentuado ele tava dando um outro webinar que eu já tinha feito um deles que foi, sei lá, um ano atrás ou qualquer coisa assim. E agora ele tava dando outro e foi muito simbólico, assim. Meu cartão de crédito terminou a lotação do cartão de crédito. Tinha uma outra questão que tava ali tudo junto e eu tava lá, faço ou não faço? Faço ou não faço? Porque eu tenho uma grande gratidão pelo período que eu passei lá com o acentuado e etc. Só que no último webinar eu já falei puta merda eu já não sou mais a mesma linhagem do acentuado nesse momento. Eu agora sou da linhagem do Sanjay e não é que isso seja que bom ou que ruim mas muda. Entende? A mesma capacidade que eu tinha de estar em 2015 ou 16, sei lá lá no Nio Albuquerque Instituto no Ayurveda Instituto no Nio Albuquerque hoje em dia já não é mais por mais que o meu carinho com aquele cara fofinho cute, cute, cute do vasentulado e continue a minha linhagem digamos assim de aprendizado hoje em dia tá muito mais voltada pro sânscrito e muito mais voltada pra uma tipo de abordagem que o meu professor de sânscrito me atende nesse momento e o vasentulado com um discurso mais medicino médico alopático do Ayurveda é que nesse momento de alguma forma me agride então acho que ele tá errado entende só não é a minha linhagem nesse momento então sempre que a gente tá estudando Ayurveda a gente deve entender que por trás da pessoa que a gente tá aprendendo tem o divino aqui no nosso caso tem Ganesha ele é bem evidente mas o ponto todo é o seguinte procura sempre quando você for estudar Ayurveda não olhar exatamente pra o teu professor ou qualquer coisa assim procura olhar pra trás dele procura olhar pra energia que existe atrás dele procura olhar pro brilho que existe atrás dele eu me lembro assim a minha formação foi com o Roguer teve umas vezes que eu olhava o Roguer cara e tinha uma luz ali atrás que eu falava nossa cara não tô dizendo que o Roguer é uma pessoa santa nem uma pessoa perfeita o ponto não é esse mas assim existe uma linhagem ali que existe todos os seus lados bons e seus lados ruins dificilmente uma linhagem perfeita e plena e pura santa no geral tudo que é o encarnado tem alguma questão kármica ali no meio mas o ponto é a gente ter essa noção de que quando a gente tá aprendendo Ayurveda a gente tá aqui nesse momento nesse vídeo especificamente porque existe um monte de processos kármicos eu peguei o bom humor do Roguer de Herança que bom o karma bom eu acho um elogio existe um monte de processos do nosso subconsciente do nosso processo kármico que faz a gente estar estudando com aquela pessoa naquele momento por exemplo quando a minha esposa voltou de viagem da Índia no ano passado ela virou e falou cara atrás do Urandas tem uma luz que eu chegava e ia ficar meio que fuso aí eu falei ok hora de ir pra Índia de novo no sentido de que quanto mais a gente enxerga essa luz por detrás não precisa ser quem ensina Ayurveda não Ayurveda isso é muito fácil porque a questão da egrégora do Ayurveda é muito potente por exemplo quando eu fui aprender Ayurveda lá em Paraty era o Mekovila Hare Krishna e tal aí quatro da manhã eu tava lá no templo escutando as músicas Hare Krishna e tal aí depois sei lá um, dois anos depois eu tava casado com uma esposa Hare Krishna fazendo os mesmos cantos aí eu falei porra percebição mas o que eu quero dizer com isso é existe existe uma energética se você olhar você olha e fala nossa muita coincidência entre aspas pra que um negócio tá acontecendo assim entende então assim por mais que a minha linhagem espiritual seja mais shivaísta etc que não é uma coisa que o Ayurveda tem muito o Ayurveda é muito mais Vaishnava do que shivaísta mas esse é um outro ponto a minha missão entre aspas num ponto de vista mais terrena envolve muito mais estar a serviço do Ayurveda cara é impressionante eu olho pro Jyot eu olho pro Sanas eu olho pro Yoga etc quando eu vejo de novo tô lá no Ayurveda não tem muito jeito a gravidade o poder gravitacional do Ayurveda dessa aspecto da linhagem é muito importante ao longo do tempo eu fui ficando mais em paz comigo mesmo de entender que eu acho que é mais geral que isso mas pelo menos no mundo do Ayurveda cara quem é meu professorzão assim mesmo é o Ganesha e aí de vez em quando vai mandando um Sanjaya um Urandasa um Vasantulado um Rogue ou qualquer coisa que seja no meio do caminho pra ser uma boca mais densa porque é muito difícil a gente conseguir escutar essa boca sutil o tempo todo mas sempre quando a gente vai estudar o Ayurveda seja a gente fazendo mantra seja a gente fazendo meditação e tal a gente se colocar a serviço de uma linhagem a gente se colocar a serviço dos mentores que o nosso corpo possa servir de instrumento pra o bem de todos os seres cara isso dá um banho na nossa alma naquele nosso Mano Maia Coxa que a gente conversou antes etc e atenção mesmo que isso dê errado do ponto de vista denso muitas vezes você se sente abrigado dentro daquele barco dentro daquela arca do divino porque a maior parte das vezes principalmente no de outros mas isso no Ayurveda acontece também vai acontecer da pessoa chegar na tua frente e perguntar de uma coisa que você não sabe responder do ponto de vista do que você já estudou do ponto de vista do que você já leu do ponto de vista do que você já teve aula mas se você tá ali imbuído do sentimento de serviço muitas vezes dentro dessas situações você vai sentir dentro de um lugar que a gente chama intuição recomendar a pessoa aquilo orar daquela forma aquele mantra um monte de coisa aparece na tua tela mental jogada assim do divino na tua mente e você fala ok o divino deu um peteleco aqui vamos propor isso é claro que algum grau de discernimento também é válido nessas horas do peteleco do divino na nossa tela mental mas assim no geral você olha e fala uau que ideia legal como que isso é interessante nunca tinha pensado nisso e essa sensação de que não é você que tá fazendo Ayurveda por mais que é a tua boca que tá falando mas você tem a sensação de que algo é transmitido através da tua boca só que pra esse algo ser transmitido da tua boca você precisa criar uma relação com esse treco ok no meu caso isso se manifestou muito com o Dan Vantar e com o Ganesha cara eu tenho dentro de mim uma relação assim de chegar na frente do treco e fazer assim pra não tipo é mais forte sabe tipo quando a gente tava lá na Indonésia etc em Bali vi um Ganesha pra não mas não é aquela noção assim de ter que pedir bênção do pai ou qualquer coisa que seja não tô dizendo que isso é errado mas não é forçado entende você procurar dentro de você de onde o Ayurveda vem dentro de você e cara pode vir do que for pode vir de um xamã que você vê em sonho e ele te ensina a Ayurveda mas saiba que o Ayurveda que você tá vivenciando nessa vida ela faz parte de um campo mental ela faz parte de uma egrégora energética ela não é sua num sentido denso da coisa você considerar que o Ayurveda é seu é um grande pecado contra a consciência que quem vai ser o principal afligido por isso é você digamos assim o Ayurveda em si ele vai lá e vai falar tudo bem faz parte do processo espiritual dele vai acontecer o que tem que acontecer mas procurar ter esse sentimento de devoção a uma energia não precisa nem ter uma cara de elefante ou qualquer coisa que seja só uma energia a sensação de que você tá abrigado dentro de um campo de consciência pode botar num termo bem físico assim deixar ele ateístico se for o caso se isso vestir melhor em você entra nesse campo de consciência e procura ter reverência por tudo aquilo que de alguma forma já brotou na tua vida ter gratidão por todos os ensinamentos que conseguiram entrar não foi aquele vídeo que você ficou assistindo meia hora e não entrou passou por cima da cabeça ok? e procura sempre ter essa relação de que tipo o conhecimento ele é do divino a nossa cabeça só tem acesso a esse conhecimento quando ela abre a portinha e na portinha a maçaneta tá escrito reverência ok? então reverencie isso em todas as áreas da vida não precisa ser só na Ayurveda pode ser estudando música pode ser o que for aprendendo surf mas assim aprenda a mexer na maçaneta da reverência e veja como ela é poderosa tem outras maçanetas também elas também tem seu valor mas nesse momento que a gente tá falando aqui aprenda a antes de entrar numa sala de Ayurveda entrar mexer na maçaneta da reverência e vê como que a tampinha ali abre e digamos enrola os downloads e etc comentário quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namastê para cursos e palestras visite namastêraças.com.br quer marcar a sua sessão? escreve pra tiagonamastê arroba gmail.com que te responde por lá namastê shanty 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 hir 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 e shanty